Eu sou a rainha das caveiras, haha! Opa galera, aqui no Brasil, bem-vindos a mais um Bloxfruit e estamos na última ilha! Depois de ter passado naquela ilha ali da Elsa, vamos brincar na neve? Agora estamos numa terrível, essa daqui galera, ela é terrível e é a última ilha. Só que vai demorar um pouquinho mais e estamos prestes a pegar o último golpe aqui da nossa maestria do passo mortal, né? Na verdade, do passo mortal da maestria. Mas é o seguinte galera, aqui ó, é chamas do diabo, aí eu quero ver também o esquema, não sei se vai ter perna também, a gente tem que usar várias vezes pra ter as pernas e tudo mais. Se sim, eu quero até ver primeiro que esse golpe a gente bate assim, né? Uh, que doideira, né? Ô cara, pera aí, calma lá, quero mostrar pra galera de uma forma legal. E eu vou fazer... GOOOOOOOL! Ah, a copa acabou, né galera? A copa acabou, mas aqui era uma forma bem legal de fazer gol. E mais esse outro aqui, yuhuuu! Ah, tá, tem que estar perto pra usar este golpe. Bom, então já que é assim, vamos formar bastante aqui, vamos melhorar. Já tô com 1.443 de level, gente! Tô muito facinha. Você sabe que 2.400 é o último level aqui. É no Oceano 3, né? Quando chega no Oceano 3. Mas eu tô doida pra ir pro Oceano 3. Oceano não, né gente? Eu sempre falo oceano. É que eu penso que se Oceano também pode traduzir como isso. Mas no Mar 3, lá dizem que é muito legal, tá? É muito legal. E tem outra coisa também que eu reparei, que vocês me deram uma dica fenomenal. Lembra que eu upei a minha raça pra versão 3, certo? Então, quando eu aperto o T, isso aqui, galera, ele diminui uma porcentagem de dano. Se não me engano, acho que é 60% do dano. É muito top! Tipo, olha lá, agora eu tô levando muito dano. Antes eu mal tava levando dano. Pena que dura por pouco tempo. Mas é muito bom! Muito, muito! Então, eu posso usar tanto esse meu haki aqui da observação, e mais o corpo de água, que isso aí vai ser fantástico. Ainda falta upar para a versão 4 dessa minha raça. Eu quero upar, tá bom? Antes de, se eu precisar mudar de raça, eu quero primeiro upar. E esse aqui, essa raça, ela é muito boa. É uma das melhores, assim, em termos de... Você pode nadar, você evita dano. Ela é muito boa, entendeu? Imagina na versão 4, que é só lá no Mar 3. Por isso que eu tô falando assim, gente, eu quero muito no Mar 3. Porque lá vai ser bom! Então, vamos upar aqui. Upar bastante. Olha lá, usa aqui, ó. Não, eu não consegui usar. Usei, usei, usei! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, eu tô com a observação. Minha observação tá boa, galera. Tá muito boa, gente! Tô gostando disso aqui, viu? E vamos tentar upar para a gente pegar chamas do diabo. Falta o quê? Bastante ainda, vai demorar. Então, galera, eu vou estar upando aqui. Mas tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês, tá vendo ali? Eles estão usando aqui justamente o estilo de luta, que depois o próximo estilo de luta que eu quero pegar vai ser o do aquático, né? Aquele Kung Fu. Aqua Kung Fu, uma coisa assim. Eu já esqueci o nome. Eu já esqueci. Perdão aí, galera, mas eu esqueci agora momentaneamente. Mas eu quero muito. Olha, ele solta uma água. Ainda mais que eu tenho essa raça peixe, acho que vai ficar muito mais, muito mais forte. Então compensa demais. A única coisa ruim é esse Death Step. Ele é muito ruim, galera. Ele é muito ruim. Bem, vocês falaram que era muito ruim. É muito ruim mesmo, viu? Eu não curti muito, não. Mas eu não sei quando eu tiver com o meu passeio bestial. Talvez dê uma melhoradinha, mas eu acho que não vai ser tão assim. Vamos ver. Por isso que eu quero upar o máximo para a gente ver como é que é, para a gente comparar depois com os próximos. Por enquanto, só tem esse, né? Então eu quero ao máximo dele. Galerinha, nova missão. Agora vamos para o próximo. A gente conseguiu quanto já? Deixa eu ver aqui. Bom, estamos com o 333, vai demorar bastante ainda. E aqui, galera, eu não falei para vocês, mas eu estou com coisinhas de Natal, preparando aí para o evento de Natal. Eu nem sei para quando esse vídeo vai sair, mas eu espero que eu consiga postar esses vídeos de Natal na época de Natal, né? Antes, vai ser meio complicado, mas tudo bem. Vamos lá, galera. A gente vai ter que avançar aqui agora. Eu quero matar isso aqui tudo para a gente upar o nosso passo mortale. E eles são todos uns anjinhos. Olha só, bonitinho. Mandar uma conferida para ver o que ele lança, que eu sei que eles lançam coisas de água. Tem que tomar muito cuidado. Oh, o Lucas está ali para ajudar. Legal, ele apareceu agora. Tinha outro cara que estava ali, não sei se era ele. Eu pensei assim, ah, não. Vai ter gente concorrendo aqui para me prejudicar. Beleza, vamos lá. Ai, vamos morrer aqui. Vamos morrer. Isso, beleza. Matei gente. Olha lá, que daorinha. É esse aí, galera, que é o Kung Fu, né? A gente pode pegar depois. Uh, morri. Agora chegou na próxima missão. Segundo o Lucas, é um boss. E aí eu não faço ideia de que boss seja esse. Provavelmente alguém já matou. Mas vamos dar uma olhada. É um tal de guardião da maré. Eu não sei onde fica. Aonde esse guardião está? Ele disse que é um tipo de Moaco Amém. Hum. Olha só, o Lucas está todo estiloso. Está bonitão, hein? Todo preto ali, ó. Dark. Espera aí, vamos lá. Vamos seguir ele. Ele falou alguma coisa ali. Deixa eu ver o que ele falou. Ele recebe a ajuda do Seabist. Sério? Como é que é? Que boss doido é esse? Vamos lá. Ah, fica para cá. Legal. Espero que ele... Aí. O boss está ali. Pelo menos isso, né? Pelo menos alguma coisa boa desse jogo. Guardião da maré. Vamos matá-lo. Espera. Espera aí. Antes de matá-lo. Rapidão, hein? Nossa, ele lançou um negócio em mim. Beleza. Já fiz o que eu tinha que fazer. A gente sempre tem que tirar print aqui para poder colocar na thumb. Então, né? Vamos arregaçar esse cara aqui agora, galera. Vamos lá, hein? Venha, cara. Vai morrer. Olha só que da hora. Será que Zé é o... Que estágio será que é do Kung Fu? Provavelmente seja do Kung Fu. Eu acho que seja. Mas vamos lá. Vamos matar aqui. Ui! Ui! Vamos usar nesse poderzinho aqui. Cadê ele? Vai, 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 sai, 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 sai! Sai! Eita! Que isso? Lança! Como todos os bosses. Aê! Lança para longe. Usei todos os meus poderes aqui agora. Nossa, o bicho caiu lá embaixo. Não gostei disso, não. Não gostei. Ele está aqui embaixo. Ó, vou lançar ele mais para lá. Isso, agora ele vai subir aqui. Vamos de novo. Ô, boss, você vai morrer. Você vai morrer fácil aqui nas minhas mãos. Uh! Tá, agora esse aqui. Esse golpe aqui não é tão bom não, viu? Vou ser bem sincera. Esse daqui. O último golpe eu quero dar o Dark, galera. Eu quero que seja o Dark. Vamos lá, vamos dar o Dark aqui nele. Olha! O C-Biche! Olha! Sério! Uau! Uau, vou matar, vou matar, matar, mata, 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 mata. Uau! Que massa! Será que dá para a gente matar? Não dá? Ai, eu quero matar esse bichão. Será que a gente pode matar o boss? E aí desaparece ou não? Não sei. Ó, matei o boss e... NÃO! Desapareceu! Ô, mas eu achei bem interessante. Nossa! Ah, não dá recompensa. Ele falou... Ah, que pena. Ganhou algo? Sim, ganhei. Nada. Só experiência, né? Na verdade. Olha, ele falou que dá duas chaves e o tridente dele. Galera, consegui aqui o tridente! E peguei... É apenas tridente? O que é isso aqui? Tridente? Olha só isso aqui. Um tridente preto. Eita, tô batendo o Lucas. Esse tridente é bem diferente. Eu não sei como é que ele é, assim... 150 maestria e tal. Fúria do dragão, marítimo, prisão do dragão aquático. Olha! Espada dele. Olha o poder! É interessante. Então ele usa aqueles poderzinhos. Não é por causa do Kung Fu lá, não. É porque ele usa esse fúria do dragão. Prisão do dragão eu não tenho. Olha! Bom, eu sei que ele dá uma chave. Eu não sei para que serve essa chave. Galera, olha só a cor dele verdadeira, né? Porque eu estava com o meu haki. Olha lá. Com o meu haki ele muda de cor. Aqui, ó. Tcharam! E eu perguntei para que serve a chave que ele dá. Dá para o Daigrok? O que é dragrok? Ah! É com ele que eu vou pegar o Shark Tubarão V2. Então para mim agora não vale a pena a gente pegar, já que eu ainda não tenho essa habilidade. Depois, eu vou querer, galera. Por enquanto, eu quero estar upando aqui. Já estamos quase, quase 400. Eu quero upar aqui ao máximo para que vocês vejam o último do passo mortal. Galera, sempre vem uns doidos aqui querendo tirar a gente aqui dos farms, né? Sempre tem uns doidos querendo atrapalhar a nossa vida. Olha lá. Nu! Nu! Os caras estão farmando. Deixa, pô. A gente fica irritado. A gente está farmando aqui. Eu estou tentando upar. Estou com quase 1500 de level. Está bem da hora aqui. Os caras não podem vir aqui atrapalhar não. Vem atrapalhar para vocês verem. Vem atrapalhar que vocês vão ver só. Os caras ali, ó. Ih, está farmando. É muito massa quando estou com alguém que é Buda. O Lucas. Ele chega assim. Ele é muito forte, né? Também. Ele chega assim e arregaça todo mundo. É muito massa. E eu bato também. Eu ajudo ele um pouquinho. Olha só o tanto de defesa que a gente tem. Soco. Blocks Fruit. Depois eu vou usar um código para ficar. Soco Defesa e Blocks Fruit futuramente. Para não ficar com aquilo lá. Porque de vez em quando eu clico sem querer. Então eu vou deixando por enquanto. Porque você sabe, né? O dedo vai errado sem querer. Então a gente vai ter que contentar com isso. Senão eu vou ter que ficar usando o código. E não vai ter mais código para fazer esse tipo de limpeza. Bom, olha lá. O barco dos caras foi embora. Que coisa linda. Foram embora. Que bom, né, gente? É assim que a gente espanta a galera. É só matando. Isso aí. Se a gente estiver farmando assim, ó. Mata mesmo. E não deixa não. Vai embora. Essa ilha é nossa. Ai, ai, ai. Isso que é bom. Espanta todo mundo. Vai para outro servidor. Tem vários servidores. Vocês podem ir para outro servidor. Não fica farmando o mesmo lugar não, gente. Eu faço isso também. Se tem gente aqui, eu já vou. Eu queria ver se tem o boss ali para matar mais. Porque eu acho que ajuda para upar mais rápido nosso passo mortal. Mas tá difícil, viu? É bem demorado, galera. É bem demorado. Ih, o cara matou. Ah, o cara matou. Às vezes é bom deixar eu mesma. Quando eu estou batendo um assim. Deixa eu sozinha aqui. É o mesmo mato. É o mesmo mato. Que é de boa lá. Eu uso o golpe de dano. E consigo matar tranquilamente. E não sofro praticamente nada de dano. É muito legal isso aqui, galera. Pelo menos dessa raça. Eu curti isso. Eu sei que vocês gostam da Minky, né? É a mesma do Lucas. Porque anda muito mais rápido. Tipo, muito rápido. Mas eu gostei desse daqui, viu? Dizem que essa daqui é a melhor raça que tem. Porque você tem esse lance do dano, né? Que você pode evitar. Então isso é muito bom. Imagina você batalhar, lutar contra uma pessoa. Você usa esse aqui. Que é imortal, né? Ainda mais se você estiver como o Buda. Ó. Ah, tá. Ele foi lá ver se tem boss lá. Não tem não. Ah, por enquanto não, né? Por enquanto não. Vou matar aqui. Não, deixa eu matar sozinha. Ah, é. Isso aí. Galera, tem gente falando assim. Olha, parabéns por alcançar o nível 1500 pronto para ir para o próximo mundo. Salve e converse com o NPC preso no Coliseu. Então aquele negócio que a gente fez no Coliseu era só um começo, né? A gente já fez uma parte para ir lá para o Coliseu, né? A gente já abriu uma porta lá. Quer dizer que a gente pode ir lá e fazer a missão para ir para o Mar 3. Só que eu não vou para esse episódio, galera. Aguarde, porque o próximo episódio a gente vai para onde? Para o Mar 3. Yes! Mas eu queria falar uma coisa bem interessante para vocês. Teve gente que falou assim. Nanda, como é que você upou muito rápido? Primeiro, teve aquele evento. Eu tive sorte, né? De começar a jogar esse jogo justamente no final do ano. No momento que tem o melhor evento do jogo. E eu consegui upar demais, demais, demais. Vocês viram aí nos vídeos, né? E também, além disso, galera, tem gente que está me ajudando bastante. Tipo, o Lucas, ele dá dano ali. Eu consigo matar bem rápido. Então isso aí já adianta. Só que eu jogo, digamos, o dia inteiro. Como eu gravo segunda e terça, uns sete vídeos de uma vez. Então eu fico segunda e terça quase que o dia inteiro farmando. É muito cansativo, porque além de gravar, eu edito os vídeos no mesmo dia. Então, galera, apoia aí o canal. Sempre, se puder, dá o like, compartilhe. E também, vá lá no Discord do canal, que eu sempre estou conversando com a galera lá. A gente se ajuda. A gente conversa bastante. É muito, muito bom, tá? Então, aguardo vocês lá. E se vocês quiserem também dicas. Tem uma galera que dá dicas também, que ajuda. Sempre está ajudando. Eu, assim, não posso ficar muito ajudando, porque eu não tenho tanto tempo para ficar gravando e ajudando, entendeu? Mas, é assim que a gente upa. Se você tiver alguém que possa estar ajudando a estar upando desse jeito aqui, vai muito mais rápido. É claro, o lote tem formas rápidas, que se você pensar bem, dá para upar rápido. No começo, quando você entrar no mar 1, você pode upar bem rápido também, matando esses caras aqui bem fortão. Você vai upar bem rápido logo no começo. Aí, depois, vocês vão fazendo as missões. Teve amigo meu que fez isso, upou muito, muito rápido no começo. Mas, depois, não vale mais a pena, tá? Vocês matarem assim, vale mais a pena missões do que matar dessa forma. Olha só, que isso, hein? Que isso, toda hora fica aparecendo aí, ó. 1.500, você já pode ir para o Coliseu, assim. Agora vai ficar aparecendo essa mensagem o tempo inteiro. Mas, eu quero upar para mostrar hoje para vocês. Meu passo mortal está com 375, chegar a 400. Eu quero testar isso aqui para vocês antes de ir lá para o Mar 3, porque lá eu já quero mudar tudo. Logo, logo, eu vou ter outra fruta. Eu quero ter outra fruta. E, também, eu quero ter um golpe, né? Uma habilidade de luta melhor, tá bom? Ih, olha o cara ali, ó. Olha o cara. Ó, vamos matar ele. Vamos matar ele agora. Ai, socorro. Vem cá, cara. Vem cá. Vem, não. A gente mata você, hein? A gente mata. Cadê ele? Cadê ele? Calma, Nana. Calma, Nana. Como assim, calma, Nana? Vai, o outro ali falou. Calma, Nana. Como assim, calma, Nana? Ele é do bem? É do bem, né? Tipo assim, eu estou ali matando o cara, tal. Eu falei assim, ó. Ah, bom. Quem vem aqui, eu já mato. Oxê. Ah, é da mesma tripulação do Lucas, né? Entendi. Eles estão brigando aqui ali, estão tretando, mas está tudo bem. Não sei se isso é bom ou ruim, mas pensei que eu ia matar ele ali. Mas tá. Eu não consigo matar. Esses caras são muito fortes. Quando eu tiver fortuna, galera, se prepara que eu vou querer enfrentar as pessoas aí por aí, viu? Por quê? Porque a maioria já tá no mar 3, então fica meio complicado ficar lutando contra esse povo, que já tá bem fortão. Agora, mana, mana, de boa. Eu topo. Agora, ficar matando os caras que já tá com o máximo de leva, aí não rola, entendeu? Não rola, porque eu sei que eu vou morrer. Não vale a pena. Os dois estão lá tretando, lá. Não deixou eu matar. Eu queria matar, mas ele deve estar muito forte esse cara, então nem vale a pena. O Lucas desvia a atenção com tretas. É treta de triplo. Será que ganha alguma coisa com isso? Ah, ele me matou. Ele vai se ver comigo. Ai, depois dessa. Depois dessa. Será que eu consigo bater nele? Depois dessa ele vai ver. Ai, mas o Lucas já matou ele? Ah, não. O cara fugiu. Não, foi o Lucas que me matou. Lucas, tu me matou. Não, mas o Lucas não pode me matar. É o cara que me matou, com certeza. Galera, olha só que bug mais louco. O boss ficou debaixo da terra. Eu acho que ele gosta de ser enterrado vivo, viu? Olha isso aqui. Ele tá ali, de boa. Eu tento bater nele, não acontece nada. Nada, 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 nada. Eu consigo viver por causa do Haki. Olha isso. O boss já era. O boss já era desse servidor. Olha lá. Ele ainda me acerta, gente. Como isso é possível? O cara ainda me acerta. Cadê? Teleporta pra cá. Vem cá, cara. Vem, vem, vem. É o segundo mais da terra, gente do céu. Foi muito engraçado isso aqui. Pena que agora perdemos um boss, né? Perdemos um boss. Pra upar mais rápido o meu passo mortale, é melhor matar boss. Entendeu? Esse boss já era. Vamos ter que tentar ir em outro servidor, porque não dá não. Uh! Consegui 400! 400, gente! Agora eu quero usar os chamas do diabo pra ver como é que é. Ele fica desse jeito, né? Olha, peguei a chave da água. Chave da água, meu povo. Chave da água. No último momento, peguei a chave da água. Beleza, né? Beleza! Só que pra mim não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Na minha vida. Bom, galera, olha só. Vamos usar aqui. Agora a gente tem chamas do diabo. Pá! Um das duas pernas já, logo de cara. Nossa! Que isso! É! 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 Ai, 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 ai! Gente! Bom, é bacana. É! Com as chamas do diabo fica bem melhor, né? Tipo, bem melhor, né? Convenhamos. Mas... É um pouquinho difícil ficar acertando, né? Quero só ver. Pera aí. Pá! É! Olha, eu perguntei pro Lucas assim. Olha, eu peguei a chave. Onde é que eu uso ela, né? Quero saber. Porque às vezes a gente já pode abrir a porta. Cadê? Tô indo! Vai! Vem, vem, vem pra onde? Cadê? Tô seguindo pegando os baús também. Ele tá andando em circo. Aham! Então tem que conversar com esse cara? Ah, então pega e conversa. Ai, não abre porta nenhuma. Hum... Obrigado por encontrar minhas chaves, mas ainda não posso te ensinar nada. Volte quando estiver preparado o suficiente. Ah, beleza, galera. Pelo menos a gente já fez isso aqui. É um passo pra frente. A gente conseguiu pegar a chave e deu pro cara. Próxima vez, a gente não precisa fazer todo esse processo que a gente já fez. Olha só, já estamos com quase 1500 de defesa também. Lindo! Bom, já que é assim, a gente já tá com essas chamas do diabo. Eu vou usar aqui mais uma vez pra vocês verem quanto de dano. Que eu não verifiquei aqui certinho quanto de dano que dá. Pera aí. Uh! Samas! Isso aí. Agora é o seguinte. Eu vou usar aqui o meu soco. Deu 1365. Vamos ver a jato. Somou? Somou? Vamos ver o bala ao vento. Dois mil e tanto. Isso sem haki, tá, galera? Sem haki. Aqui. Mil e tanto. Mil do mil. Se ele ficar na chama, vai mais, tá? Ele é tipo o meu magma. Tem que ficar na chama pra ver. Agora com haki, galera. Eu tô quase morrendo. Eu vou usar aqui o Z. Ui! Não vou morrer não, hein? Vou usar aqui o meu negócio pra não morrer. Tá. E aqui, dois mil. Lógico, vai ser muito mais, né, galera? Muito mais. Aqui. Esse daqui, mil e trezentos. Porém, se ele ficar nas chamas, ele acaba morrendo. Então, fica bem melhor. Só que eu não sei como é que é. O povo fala que é muito bom. Mas, tipo, muito bom os outros. Esse daqui aumenta mais o range dele. Só que o chato é que ele acerta, né? E chuta pra longe. E acaba prejudicando, né? Olha lá. Acabou o meu efeito. Acaba prejudicando porque o range é pequeno. Então tem que ficar, basicamente, naquele espaço lá pra dar muito dano. Igual o magma. Quando eu acerto o magma aqui, ó. Eu tenho que forçar aquele NPC a ficar ali. Porque quanto mais tempo ele ficar ali, mais ele leva dano. Também é a mesma coisa, tá? É bacana. Quando a gente chega a esse ponto, é bem melhor, tá? Dá muito mais dano. Vocês viram lá que compensa mil vezes mais. Mil vezes mais, tá? Mas depois, galera, a gente vai tentar o próximo estilo de luta, tá? Eu consegui chegar no máximo, assim, pegando todos. Não o máximo de maestria, mas o máximo que eu queria pra vocês verem. E não percam o próximo que a gente vai pro Mar 3.